Pergunta da Iara. Trabalhadora é sabatista e ao ser transferido para outra fial que não conseguiu dispensa de expediente no sábado. Qual a solução jurídica para esse caso? Essa pergunta da Iara é excelente. Inclusive, eu costumo levar essa discussão em sala de aula para os meus alunos. Todos os anos eu faço essa discussão. Esse aí é um caso de discussão em cada caso concreto. Você não tem como estabelecer uma solução para isso a priori, no plano abstrato. Você precisa olhar em cada situação concreta. Verificar a capacidade econômica da empresa. Verificar a condição pessoal do trabalhador. Se ele, quando foi contratado pela empresa, a empresa já sabia que ele tinha aquela condição religiosa. E aí, sabendo disso, anuiu que ao contratá-lo não teria ele para trabalhar aos sábados. Se ele, na filial anterior da qual ele foi transferido, ele trabalhava aos sábados ou não trabalhava. Me parece que pela pergunta ele não trabalhava. E outra coisa. Como é a questão de você impor à empresa que não tome dele o trabalho aos sábados? A rigor, a dinâmica e a organização dos horários de trabalho pertencem ao empregador. Está dentro do seu uso variante e o seu poder diretivo de organizar como vai funcionar os horários de trabalho na empresa. Mas como que você vai impor à empresa uma limitação do exercício do uso variante se ela for uma empresa bem pequenininha, que não tiver condição de substituir o trabalho desse trabalhador no sábado por outro trabalho de outro trabalhador? Por outro lado, você imagina, se for uma empresa multinacional, tiver milhares de trabalhadores, uma tutela jurídica que determine a ela uma obrigação de fazer, de modo que ela reescalone o trabalho dos seus empregados, para que aquele que não trabalha aos sábados trabalhe em outro dia da semana, que o seu DSR coincida com sábados, seria totalmente razoável. A solução dessa situação é sempre mediada pelo chamado princípio da proporcionalidade, que você nunca consegue estabelecê-la no plano abstrato, numa teoria do que se resolve cada caso. Ela é sempre resolvida no plano concreto, de cada situação, estudando as particularidades de cada trabalhador, de cada empresa, para entender e encontrar a solução mais razoável, adequada e necessária para cada caso concreto. Me diga uma coisa, você já passou por uma situação parecida? Coloque aqui os seus comentários, as suas dúvidas, e siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse.